Bom dia, hoje a gente vai aprender a fazer massa de enroladinho de salsicha, que também serve para coxinha. Aqui temos dois copos de leite, aqui temos orégano, uma colher de manteiga ou margarina, caldo quinoa, queijo ralado, uma colher de queijo ralado, uma colherinha de chá de sal e meio copo de óleo. E aqui temos farinha de trigo, aqui eu coloquei meio quilo de farinha de trigo, mas depende do ponto da massa. Coloquei o orégano, a margarina, o caldo quinoa, o sal, o queijo ralado e o óleo. E levamos ao fogo para ferver. Quando estiver levantando fervura, aí coloca a farinha de trigo. Pronto, já levantou a fervura, agora já está no ponto de colocar a farinha. Aí começa a colocar a farinha e vai mexendo até dar um ponto. Vai mexendo, mexendo, mexendo. Aí você começa a usar bastante força para puder me dar um pouco. Ok. Pronto, aí agora você tira da panela e vai começar a dar um pouco. Deixa esfriar um pouquinho e começa a sovar essa massa para ela ficar bem macia. Para que ela arraste em um ponto. Aí agora você vai procurar um recipiente, botar ela para esfriar um pouco e começar a sovar a massa. Agora a massa está quente ainda. Você começa a sovar até ela ficar macia. E aí espera esfriar um pouco. E ela vai sovando até a massa ficar macia. Pronto, aqui a gente já começou a fazer. Enrolar de um de salsicha. Aqui já tem um enrolado. Vamos enrolar outro. A salsicha aqui. Vai fazer assim. Fazer isso. Movimento com as mãos para... Poder... Pronto, aqui já está modelado o enroladinho. E aqui agora é só passar na farinha de rosca e fritar. Agora a gente vai passar na... Na clara de ovos. Aqui é clara de ovo. Mistura com um pouquinho de água. E você passa no salgado. Para poder aguentar a farinha de rosca. Aqui você coloca na farinha de rosca. Para empanar. E leva diretamente para fritar. Pronto, tá feito. E agora é só fritar. Aqui já começou a fritar. Você coloca de duas em duas. Pronto, aqui está. O enroladinho de salsicha. É só comer acompanhado com a pimentinha. Ou ketchup e maionese. Esse tamanho, gente, é apropriado para lanchonete. Se você gostou, deixe um joinha. Tchau. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Obrigado.